Rapaziada, ó, coleira do Ronaldo ali atrás ali, ó, Sucuri, mandando um atrás do outro, ó lá, ó Canta, Sucuri, vai, você é louco, hein? Ó o Ronaldo aí, ó, salve, Ronaldo Com alegria Ó, o Bradocão aqui, ó, só aprendendo, só escutando Vamos dar uma volta ali, galera, a gente vê se a gente encontra um, uns coleiros soltos aí, dá uma volta aí Coleiro do, do Ronaldo aí, ó, Sucuri tá insuportável, pelo amor de Deus, hein? O Bradoc tá até com fone de ouvido, pra eles nem ligarem Olha isso, misericórdia, ó o papacapim dos meus sonhos Olha, Ronaldo É só alegria agora, hein? É a monstra, hein? Eu falei que ela precisava de um novo dono O antigo ela só cantava na lixeira, né, Ronaldo? Só na lixeira Eu não tenho lixeira pra pôr Só estaca, fala aí Só estaca, tem que cantar na estaca É isso aí, bora aí, galerinha Depois eu mostro pra vocês aí, ó, quando a gente estiver chegando lá, beleza? É nóis, valeu!